Muito show! Pois é, oi nós aqui, travéis. Gente, ó, agora é muito importante o que eu vou fazer com todos vocês. Vocês aqui, Iris, Tiago, Cacau. É assim, eu vou colocar uma foto no vídeo e aí a gente faz uma brincadeira. De quem é esta roupa? Ah, não pode ser sem roupa? Sem roupa nem dá nesse horário. Não, mas talvez, às vezes com a roupa fica pior. Quer ver? Mostra a roupa aí, por favor. Olha lá, esta é a roupa. É a vovó mafalda. Quem que é? A vovó mafalda. Horrível, mal gosto. O que você acha, Iris? Muito brega, não sei nem quem seria um mal gosto desse, deixa eu ver. Ó, alfinetado, hein, Iris? Ai, tá feio, tá horrível. Tem que ser sincero, Tiago, o que você acha? Ó, quem costuma se vestir de toalha é a Regina Cazé. Regina Cazé. É, eu também acho. Cada um tem durindo pior que o outro. Eu acho que o Tiago mandou bem. É a cara dela mesmo. Você acha também, Cacau? Eu acho que tá parecida. Se fosse outra. A Paula é uma cantoia? Não, não é o estilo dela. O estilo dela é mais babado, é o que você tá pensando. É mais camadas. Quem é essa, a Paula Fernandes? É. É a Paula Fernandes? Não falei nada. Se fosse a Paula Fernandes não ia caber na televisão, de tanta pluma. E tem muitas laterais. Muitas laterais. Ó, quem anda errando, mas não é o corpinho. É a Anitta anda errando, né, os looks. Anitta? Anitta errando já está, Paula? Ela não. Onde você viu a Anitta errando? No casamento da preta. Ah, tá. Não tava muito bacana. Eu gosto da Anitta. Eu também gosto. Adoro a Paula Fernandes. Tão errando, hein, gente. Pronto. Bom, o nosso desafio é isso aí. Quem será que está usando esse vestido? Segundo as meninas aqui, principalmente, errado. O Tiago não disse que tá certo de estar errado. Mas ele tá dando um serviço no Sarkar. O dele tá parecendo mais o que ele falou. Eu queria que colocasse aqui, ó. Eu sei quem é, o Falcão. Aqui, sabe por quê? Ó, aqui, ó. Falcão de Zéia. É. Olha isso aqui, Zé Luiz. Olha que brega. Olha, aperte o ouro. Olha que brega. Olha a canela de fora, hein. Olha a canela de fora. Falta o pano. É, mas aqui, ó. Falta o pano. Falcanhar rachado, mentira. Você já fez a dor, olha. É, tá na feira, né, lá, a sacola. Olha aqui. Bete Faria. Boa, Tiago. Bete Faria. Faz uma análise aqui, ó. Mãos, olha. Ó, sabe por quê, Zé Luiz? A Bete Faria, eu já a vi na praia com uma bolsa igual a essa. É, parece bolsa de praia, né? Bete Faria. Ah, eu já saí muito brega na rua também. Boa, hein? Boa, ó. Normal. Ficou um chute, hein? Bom chute. Nós vamos continuar, porque o Tiago tá com... Você tá meio detetive, né? Eu vou ganhar 100 reais, seu. Ganha 100 reais. Isso, não é o suficiente. Do nosso diretor, Denis Salen. Aí, garoto. Bom, foto na tela, por favor. Pode me dar os 100 reais que eu já acertei. Ah, ah. Então, eu diria assim, ó. Vamos investigar. O Tiago falou Bete Faria, né? Pode ser realmente a Bete Faria. É. Por que você falou da Bete Faria? Porque ela já dá? na praia, com uma bolsa igual essa. Parece uma bolsa de quadrilha. Ah, 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 ah. Olha, eu não adivino que falha a Bete Faria. Festa de vina. Eu falei a Ana Maria Braga. É, a Ana Maria Braga costuma usar a roupa também. A Bete Faria foi um ótimo chute. Eu acho que estamos chegando perto aqui. Mas, eu vou falar já, já? Mas, antes, é a Iris. Vai lá, Iris. É com você. Eu acho que eu respeito esse lance da Bete Faria quadrilha, não sei o quê. Você sabe, né, que para ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso o quê? Alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas. E como nem sempre isso é possível, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. Gente, ele é fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos, viu? E sua nova fórmula, ó, ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso eu recomendo o Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. O novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, tem que acessar ultrafarma.com.br Ou então pode ligar, gente, para 0-11-559-1466. A Ultra Farma, ela entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde, mais beleza para os nossos cabelos. Olha só, não é a Beth Faria, aliás, ela está ligando aqui, tá? Uh, se derrou, uh, se derrou, uh, se derrou, desculpa a Beth Faria. Jamais faria isso, Beth Faria. Vamos cobrir. Põe a foto de novo. Bom, já me dá 100 reais. Não é a Beth Faria, tá? Aliás, o Tiago falou da Regina Cazé. Regina Cazé é um bom chute. Um bom chute também, Tiago. Mas também não é. Essa roupa alegre de quem será? Dá para ver ali, ó, pelas mãos, né, quando a gente puser a foto inteira, que é mais clarinha, bem clarinha. É uma pessoa de meia idade, parece, Zé. Oi? Pessoa de meia idade. Bom chute. Meia idade. Bom chute. É. Está indo no caminho. O que seria meia idade? 50? 50? É. O que é acima? Mais um pouco, dois anos a mais que você e eu, João. Aí, ô, senhor. Vai subindo. Uma coisa assim, vai subir. Chocada. Botote já. Alô, hein? E aí, gente, ninguém vai chutar mais? Mas ninguém mais tem tanto mau gosto, né? Ó, eu vou para o break, falei o seguinte. Ó, ela é muito famosa, muito querida e a Babi já entrevistou. Ela foi muito simpática com a Babi. Já acertou. Bom, já já eu vou falar quem é a dona do vestido, da roupa toda, né, ali, ó, que está aparecendo. Eu acho que já mataram aqui na mesa, já já. Antes, a Iris. Vai lá, Iris. Vai lá. Sabia que a luteína, ela é essencial para a saúde dos nossos olhos? E ela está presente em vários alimentos. Mas, né, muitas vezes, a gente não consegue incluir esses alimentos em nossas refeições todos os dias. Mas eu tenho uma boa notícia, gente. Para ajudar a manter a saúde da nossa visão e prevenir os problemas na retina, chegou o Biopolimax Vis com luteína, viu? Sucesso nos Estados Unidos e desenvolvido especialmente para proteger a nossa saúde ocular. O Biopolimax Vis com luteína contém em sua fórmula vitaminas e minerais, que são importantes na função de proteger a nossa retina. Agora, tomando todos os dias, ele vai prevenir as doenças oculares e vai ajudar a proteger a sua retina contra a luz solar. Ah, com venda exclusiva na Ultrafarma, você pode pedir o seu acessando ultrafarma.com.br ou então ligando para 0 operadora 11 55911466, porque prevenir, é claro, é sempre melhor do que remediar. Por isso, para cuidar direitinho da saúde dos seus olhos, conheça todos os benefícios do novo Biopolimax Vis com luteína, o seu aliado na prevenção e no tratamento de problemas oculares. Bom, foto na tela, por favor. E agora eu pergunto, vai, Tiago, o que você está falando? Bom, se quicar para mim, eu vou ter que matar. Quicar, bola quicando lá, vai, Tiago. A Babi foi entrevistar uma celebridade, deu muita atenção para ela. Essa mesma celebridade não deu a menor atenção para mim, foi a Regina Cazé. Ah, não foi a Regina Cazé, é a Regina Duarte. Ah, é? Regina Duarte, será? Vamos ver, vamos ver, por favor. Vamos tirar então agora essa foto, vamos colocar a foto inteira para ver se esta roupa é mesmo da Regina Duarte, como disse o Tiago Rocha. Vamos lá? Babi entrevistou ela. Ah, é a Regina Duarte. Nossa, tem a faixa de onça aí na cabeça. E tem a faixa de onça lá em cima, lá. Regina Duarte, não acredito. Ah, mas gosto é gosto, né, gente? Ah, caramba, tá bom. Desculpa, a Regina Duarte, pode tudo. Eu adoro. Ela estava daquela personagem que ela fez novela lá com a Vila Porcina. Ela está inspirada. Você acha que ela estava vivenciando Porcina? Agora vocês duas, o Tiago não conta. Porque vocês duas são lindas. Quando vocês saem, vocês sempre saem bonitas. E vocês já não saíram com aquela calça véia? Já. Aí você está com o oclão, vai até a padoca. Bem nessa hora alguém importante aparece. Não, José, eu vou te falar uma coisa. Toda vez que eu saio mal arrumada, eu encontro um gatinho. Eu saio pé no elevador, você sai com saco de lixo, parece um gato no elevador. Não tem desculpa. Desculpa, sinceridade. Desculpa, sinceridade. Desculpa, sinceridade. Eu vejo vocês chegando todo dia aqui na televisão. Um caco, diga-se de passagem. Eu me escuro. Você de casa, que você fala assim, ai não, filha, você é um espetáculo perto dessas duas aqui. Querida. É verdade, eu concordo. Você nem com maquiagem, não dá risco. Eu chego destruída. Agora é hora da TR e do elenco, entendeu? Vai ter muita discussão aqui. Não, no Big Brother eu não vou ficar sem maquiagem. Foi eu. Aí eles ficavam fedidas no Big Brother. Não, eu ficava feia, dolorosa. Por que você não conta isso com a empresa, Tiago? Atenção, Fabiola Raiper, a Iris ficava fedida. Como você sabe? No Big Brother, o que o alemão falou numa entrevista. O alemão falou que ela cheirava mal? Eu lavava até as cuecas dele lá, imagina. Você lavava as cuecas dele lá? Eu lavava, lavava. Depois fica reclamando. Aí depois a Fanny chegou junto, pegou, levou o alemão. Eu pedia sabão, né, porque eu lavava as cuecas dele todo dia, né? Eu pedia sabão. Nossa, nem casou, você já lavava as cuecas. Já, já. Mas você lavava por quê? Porque lá não tinha como lavar, cada um lavava só roupa, sabão. Você deixou ele lavar dele, folgado. Olha, gente, deixa eu só falar aqui. Quem não tem problema de roupa, que vem sempre impecável, Nelson Rubens. Lá está ele, olha ele lá.